Caríssimos colegas deputados, muito boa tarde. Muito boa tarde aos servidores desta casa, a todos que nos assistem, por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária e essa presidência declara, pela prerrogativa que nos cabe, declarar as atas das reuniões anteriores polidas e aprovadas, informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos aqui alguns deputados inscritos, mas acredito que vão falar no horário destinado aos partidos políticos, o qual nós já passamos imediatamente. Bloco União PSD, deputado Napoleão Bernardes, fará uso da palavra. Querido presidente, deputado Marcos da Rosa, amigo, orgulho de ser presidido por ósseo e excelência, sempre um privilégio, eu me sinto feliz e orgulhoso, genuinamente. Meus queridos colegas, deputado Emerson, deputado Sorato, todos aqueles que nos acompanham em plenário, pela TVA e pelas redes sociais. Eu tenho trazido à Assembleia Legislativa o tema da dependência tecnológica, do uso excessivo, especialmente pelas crianças, pelos adolescentes, os tablets, dos celulares, esse mal que acomete a toda uma nova geração na atualidade. E o curioso e interessante é de que esse tema me foi trazido justamente e exatamente por jovens. Porque no ano passado, a reunião de todos os vereadores mirins e jovens parlamentares de Santa Catarina trouxe justamente como demanda prioritária na agenda dos jovens essa dependência, esse excesso e as tenebrosas e terríveis consequências disso. E uma pesquisa recente que avaliou o mundo nesses quesitos, pesquisa de 2023, publicada neste ano, da Global Overview Report, destaca que entre 45 nações do mundo, entre 45 países do mundo, o Brasil é justamente o segundo país com mais jovens, com mais pessoas, em frente a uma tela, apenas atrás da África do Sul. E aí tem um dado que é estarrecedor, um dado que é alarmante. A média no Brasil é que do tempo em que as pessoas ficam acordadas, do tempo em que as pessoas estão acordadas, de um modo ou de outro, 56% das horas acordadas é diante de uma tela, de tablet ou de celular. O número é inacreditável. O número é inacreditável. A média brasileira é de 9 horas e 14 minutos por dia, na média. É uma coisa estarecedora e horrorosa. Nós temos um tempo médio no mundo, por exemplo, de crianças entre 6 e 14 anos. 6 e 14 anos. Mais de 3 horas, na média, por dia. Há menos de vida real ali na frente da tela do celular. Há uma série de estudos, sociedades brasileiras e internacionais, tanto da pediatria como da neurociência, que apontam as consequências nefastas, horrorosas disso. é mais dificuldade no sono, é queda no rendimento escolar, impacto até na saúde dos olhos, mais problema na visão, dores de cabeça, ansiedade, depressão, uma alimentação menos saudável por via de consequência, muito mais sobrepeso, muito mais ansiedade, o sedentarismo e os transtornos de imagem. Os estudos da psiquiatria, da psicologia, da pediatria, apontam um dado que entristece o coração e a alma. A constatação, por índices, por indicadores, da menor convivência entre pais e filhos. Pais e filhos, hoje, convivem menos. As famílias convivem menos, em virtude dos excessos. A praga do vício. A praga do excesso. Na comparação, por exemplo, entre 2010 e 2022, no intervalo de 12 anos, olha só que coisa dramática. horrorosa, triste. Casos de ansiedade. Casos de ansiedade. Aumentaram 134%. Depressão, 106%. Anorexia, 6%. Olhando apenas jovens. Jovens de 10 a 24 anos. Nós tivemos, nesse intervalo de tempo, de 2011 a 2022, no intervalo de cerca de uma década, jovens, estou falando de jovens, de 10 a 24 anos. taxas de suicídio, aumento de 6%. Automutilações, aumento de 29%. Uma pesquisa agora nossa, da UFSC, a Federal de Santa Catarina, aponta, por exemplo, a correlação entre videogame à noite, celular à noite, e às questões de hábitos de vida. E nós temos a constatação dramática de que os jovens hoje dormem menos, por via de consequências, se alimentam pior, e aí há, inclusive, o sedentarismo, o sobrepeso, a própria questão da obesidade. Há um livro recém-lançado no mundo, best-seller nos Estados Unidos, no Reino Unido, deve ser lançado no Brasil nos próximos dias, virar o Brasil com o título A Geração Ansiosa, o psicólogo norte-americano, Jonathan Haidt. E ele fala algo muito dramático e muito revelador, que, na verdade, nós temos uma infância baseada no brincar, uma infância baseada no brincar, que foi substituída, justamente, por uma infância baseada no celular, uma infância trocada do brincar para o celular. Isso gera toda uma privação, todo um conjunto de privações. A privação social tem menos interação entre as pessoas, às vezes até entre os próprios pais e os filhos, menos interação cara a cara, menos olho no olho, e, com isso, nós temos uma nova geração com menos habilidades sociais, menos leitura, menos habilidades da interação social. E o que me chamou a atenção, olha só que coisa triste, olha só que coisa triste, o tempo diário passado com os amigos. Muitos de nós aqui somos pais de crianças, tempo diário das crianças com seus amigos, olhando a faixa etária de 15 a 24 anos. Olhando a faixa etária de 15 a 24 anos. Em 2003, em 2003, a média por dia é que se passava com os amigos nessa faixa da juventude, da adolescência, 160 minutos por dia. 160 minutos por dia. Atualmente, o dado é de 2019, deve ter piorado 40 minutos por dia. De 160 minutos por dia para 40. Isso deve estar reduzindo ainda mais. E olha a barbaridade, olha a barbaridade. O tempo médio de sono. os adolescentes, em virtude dessa praga, estão dormindo menos. Estão trocando, enfim, a noite de sono, que é necessária para tanta coisa, para recuperar, para repor, estão trocando aí pela praga do vício do celular. E aí, nós temos, por exemplo, adolescentes que dormem menos de sete horas por dia, que já não seria o ideal, mas adolescentes que dormem menos de sete horas por dia. Em 91, 30% deles. Agora, a metade dos adolescentes já dormem menos de sete horas por dia. E aí, é uma questão de lógica. O dia tem as mesmas 24 horas. Quanto mais tempo para uma coisa, menos tempo para outra. E aí, o mais tempo nos tablets, nos celulares, no fim, é sem tempo para quase nada. É menos tempo para tudo. É menos tempo para o sono, é menos tempo com as pessoas, menos tempo com os amigos, com as famílias, menos tempo com os livros, menos tempo com o contato com a natureza. Então, é preciso chamar a atenção para esse tema. E aí, como diz esse autor, na verdade, o celular se tornou um inibidor de experiências. Porque, enfim, mais tempo no celular é menos tempo para quase nada. Falta tempo para tudo em virtude disso. Como já disse aqui, não é uma questão de querer excluir alguma coisa, mas o que não pode é substituir o celular e o tablet pela vida real. A tecnologia, ela é muito oportuna e vem ao encontro de uma série de virtudes e benefícios. Ela é muito positiva em muitos aspectos. Agora, o que se condena é justamente o excesso que faz mal, se torna uma praga, compromete, de fato, o futuro de toda uma geração. Fica aqui uma reflexão em relação a esse sentido. reafirmo também o nosso compromisso com a ação em relação a esse tema. Tanto é, das emendas parlamentares do ano passado, destinei 2 milhões de reais justamente e exatamente para playgrounds, para brinquedos educativos, para atividades pedagógicas, para que na primeira infância se tenha esse acesso à leitura e se volte a retornar àquilo que também é muito importante, que haja interação social, que haja mais interação entre pais e filhos, mais interação na comunidade e que a gente possa devolver o direito das crianças brincarem, que se devolva o direito sagrado de brincar e que não se roube a esperança e a oportunidade de toda uma nova geração. Obrigado a todos. Ótimo dia. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Deputado Lucas Neves. Deputado Marcos da Rosa, senhores deputados, todos que nos acompanham. Eu venho só para fazer aqui uma, na verdade, uma prestação de contas rápida do deputado Marcio Machado a respeito de algumas ações que a gente tem feito em conjunto. O deputado Marcio, o deputado Mário, o deputado Berlanda, junto à bancada da Serra, até a respeito da situação das nossas rodovias na região, que, por conta de chuvas, foram danificadas. E aí, por conta disso, precisam, obviamente, de obras de reestruturação, de obras de recomposição. Eu citaria aqui São José do Serrito, Curitibanos, a nossa SC-120, que é uma rodovia importante, que foi objeto de reivindicação da nossa bancada, a nossa SC-114, ali no trecho da Serrinha, em São Joaquim, a nossa SC-390, em Bom Jardim da Serra, e ainda o Avencal, e também o panelão na SC-110, em Urubici, e o trecho da SC-112, em Rio Rufino. Todos esses pontos de rodovia da nossa região serrana sofreram algum tipo de problema por conta das chuvas do final do ano passado e do início desse ano. Qual foi a ação imediata? E aqui eu quero agradecer a todas as vezes que o secretário Jerry Comper nos recebeu e também acolheu as demandas enviadas por nós, deputados da bancada da Serra. E sempre muito solícito e dando retorno a nós, o que é mais importante. Então, foi feito o trabalho emergencial, de recomposição emergencial para que desse passagem nesses trechos, e hoje nós não temos nenhum trecho obstruído, ou seja, tem passagem lá em São José do Serrito, quem vai para Curitibanos, tem passagem na Serrinha, em São Joaquim, em Bom Jardim, lá em Urubici e no Rufino. Agora, evidentemente que todos esses trechos necessitam de uma obra de reestruturação. E para que isso possa acontecer, tem que ter o projeto de engenharia para que ele possa ser devidamente licitado e executado. Há poucos dias foram entregues, uma parte foi entregue desses projetos de engenharia para que muito em breve, a partir do momento que é entregue o projeto, o governo consegue encaminhar para a contratação, deputado Napoleão, dessas obras, para que logo, logo a gente tenha a reestruturação desses pontos. São obras, em muitos casos, são obras complexas que vão demandar, inclusive, um grande volume de investimentos, mas eu quero aqui tranquilizar a nossa população serrana que volta em meia nos questiona como é que estão essas questões, porque o pessoal passa por lá e não vê a obra acontecendo, só, às vezes, no chão batido, como é ali em Bom Jardim da Serra, só tem chão batido e o que está acontecendo? Estão fazendo alguma coisa? O pessoal está trabalhando na estruturação do projeto, após isso, é contratado a execução propriamente dita. Mas é importante reforçar, não existe nenhum ponto fechado, obstruído, bloqueado, todos estão liberados para o trânsito, da melhor maneira possível, dentro das condições possíveis, e a gente espera que tão logo essas contratações ocorram, essas obras de reestruturação desses pontos iniciem também, porque é fundamental, nós falamos de uma região que, a partir do mês que vem, nós vamos ter agora, no dia 24, na abertura da Festa do Pinhão em Lages, o lançamento do Estação Inverno de 2024, uma ação da Secretaria de Estado do Turismo, através do secretário Levando Neiva, que, mais uma vez, essa ação do Governo do Estado vai evidenciar aquilo que nós temos de melhor na Serra Catarinense, durante o inverno. Então, é fundamental que as nossas rodovias, por onde os turistas chegam à nossa região, estejam adequadamente preparadas e com boas condições para que todos possam acessar a nossa região. Então, por isso que nós seguiremos acompanhando esses pontos e também atualizando as informações que, como eu disse, todas as vezes que nós solicitamos a Secretaria de Estado da Infraestrutura, o secretário Jair, fomos bem atendidos. Eu faço questão de falar isso aqui porque a gente vem aqui, a gente fala das dificuldades, a gente fala dos problemas, a gente pede por soluções, mas a gente também tem que vir trazer o retorno daquilo que vem sendo feito e daquilo que vem sendo nos trazido de informação. Então, eu faço questão aqui de destacar isso. É isso, presidente. Muito obrigado. Deputado Emerson Stein. Deputado Emerson Stein. Presidente Marcos da Rosa, deputados presentes na sessão, a todos que nos assistem pela TVOAU, pela imprensa. Eu só destacar aqui, senhor presidente, antes da minha fala principal, o ofício recebido pelo secretário da Secretaria do Estado da Casa Civil, Marcelo Mendes, nos dando a resposta da moção 061, que em síntese requer a chamada imediata de todos os candidatos aprovados em editais específicos ao curso de formação de praças e ao curso de formação de oficiais da PM Santa Catarina. Então, de plano, trago a lume no nosso Estado vizinho, Rio Grande do Sul, e nosso povo de Santa Catarina, mais uma vez, deu uma demonstração e dá uma demonstração ainda da solidariedade, da união, da resiliência, para com ajuda ao nosso povo vizinho do Rio Grande do Sul, assim como fizemos também aqui no Estado de Santa Catarina, com os nossos municípios de Santa Catarina, quando é necessário, essa união sempre prevalece. Quero destacar os deputados que apoiaram essa causa, que estiveram lá também no Rio Grande do Sul, as suas equipes que foram para o Rio Grande do Sul, aqueles que ajudaram de alguma forma, deputado Sérgio Mota, ou com valores, ou com sua equipe arrecadando donativos, fazendo com que os caminhões levassem para o Rio Grande do Sul. Destacar também aqui o governo do Estado, que tem estado presente também no Rio Grande do Sul, através da sua equipe da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que ontem mandou mais uma equipe para trocar a equipe que estava lá, a Polícia Científica, o Exército Brasileiro. Então, destacar aqui a união também dos municípios de Santa Catarina, que estão se doando para ajudar algumas cidades, adotando algumas cidades no Rio Grande do Sul para ajudar nesse momento tão difícil. então, fazer esse destaque, a gente também não pode deixar de esquecer e aqui salientar as empresas que têm ajudado muito com donativos para o Rio Grande do Sul, como temos aqui a empresa Lunelli, Belanda, a Havan, o Coque, a MSU Transportes, a Vocam, escolas também de Santa Catarina, que têm ajudado a mandar que seja um caminhão, que seja uma caminhonete, que seja um carro, mandou para lá para ajudar com donativos, para ajudar nossos irmãos de Santa Catarina. Mas eu quero fazer um destaque aqui, deputado Sorato, e aí a união de pessoas, a união de pilotos, a união de empresários, a união da comunidade, da nossa região, da Costa Esmeralda, Itapema, Porto Belo, Bumbinhas, e criaram as asas solidárias. E aí eu quero passar um vídeo ali, primeiro vídeo, depois a gente faz o outro, passa ali, como está realmente a situação que eles fizeram esse trabalho, prestando contas também para a população. Mais de 142 voos e 78 toneladas aéreas, mais de 18 caminhões e 66 toneladas por terras. I've been walking With my face turned to the sun Weight on my shoulders A bullet in my gun Oh, I got eyes In the back of my head Just in case I have to run I do what I can When I can While I can For my people While the clouds Roll back And the stars Fill the night That's when I'm gonna stand up Take my people With me Together we are going To a brand new home Far across the river Can you hear Freak calling Calling me to answer Gonna keep on Keep it on I can feel I'm alone Durante uma semana eles ficaram no Hangar 115 no condomínio Costa Meralda ali em Porto Belo Famílias unidas comunidades empresários amigos e aqueles que destinaram suas aeronaves para levar esses donativos com rapidez e segurança até o Rio Grande do Sul eu tenho ali se puder colocar não veio a quantidade de donativos que foi enviado caminhões também pararam ali e também buscaram os donativos para levar e nada mais justo do que esse momento ficar marcado momento da solidariedade momento da união das pessoas já que nós temos sim em Santa Catarina o dia da solidariedade que vai comemorado no dia 16 de dezembro vamos protocolar um projeto de lei nesta casa legislativa para ficar marcado este momento de lembrar da solidariedade da união da resiliência do nosso povo então o projeto de lei que tivemos a ideia de instituir nesta casa de leis é o dia estadual Asa Solidárias que será comemorado todo dia 5 de maio de cada ano que se realizará anualmente no dia 5 de maio homenagem a iniciativa de empresas particulares que disponibilizaram aviões helicópteros em ações voltadas ao resgate de vidas de transportes e doações para o estado do Rio Grande do Sul mas bem como o nosso estado de Santa Catarina quem não lembra das cheias que abalou o nosso vale do Rio Tijuca São João Batista Nova Trento Canelinha e várias aeronaves também aportaram salvando os vidas naquela grande enchente então nasceu o artigo 2º o dia estadual Asa Solidárias será celebrado com atividades que visem reconhecer e valorizar o espírito de solidariedade e o compromisso com o auxílio humanitário destacando a importância do transporte aéreo para o atendimento emergencial e o apoio às comunidades em situação de calamidade pública assim como também o SAMU de Santa Catarina os bombeiros de Santa Catarina Polícia Militar de Santa Catarina Polícia Civil de Santa Catarina e também o Exército Brasileiro e as Forças Aéreas também levaram muitos donativos e salvaram muitas vidas no estado do Rio Grande do Sul através do ar indo pelo ar também com muita rapidez muito obrigado seu presidente que Deus abençoe a todos e Força Rio Grande do Sul senhoras e senhores não havendo mais oradores inscritos suspendo a presente sessão até as 16 horas quando daremos início a ordem do dia boa tarde e aí e aí Obrigado.